RBCTB, o Rio Grande se conecta aqui. RBCTB, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos aí, faltando 10, 11 dias, 31 de agosto, para o fechamento do mês 8, chegando o 9, o mês do 7 de setembro, ok? Então, independência, aquela coisa toda, né? O 20 de setembro, velocidade implacável do tempo. Aproveite, vale a pena. Insista que vale a pena viver bem, sem dúvida nenhuma. Às vezes não é tarefa fácil, mas tem que enfrentar. Percalços existem, dificuldades existem, mas pode-se transpô-las. É só ter vontade, perseverança e acontece o melhor, ok? Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, pelo campeonato brasileiro. O Grêmio em São Paulo enfrentou o Corinthians e venceu o Corinthians, né? Lá no seu reduto, o Grêmio vencendo por 1x0, então pontuando os três pontos importantes na tabela. Várias equipes, então, se destacando no campeonato brasileiro. O Internacional ontem, no Beira Rio, lá nos descontos do segundo tempo, como vem acontecendo com alguma frequência, venceu os seus adversários paranaenses, que são uma touca, né? Até para o Internacional, para a Grêmio Internacional, esse pessoal aí é complicado. Mas o Internacional faturou três pontos importantes, se estabelece numa posição ímpar na tabela, né? Um clube que veio da segunda divisão, está com uma performance muito boa no campeonato brasileiro deste ano. Hoje, aí, com uma expectativa de, no mínimo, garantir uma vaga na Libertadores da América 2019. Isso eu estou dizendo assim, no mínimo, né? Pelo seu desempenho até agora. Agora, viramos a metade da tabela do brasileiro, né? Vamos para o segundo turno, Internacional, nessa posição. Acreditas que, né? Não vai despencar. O Grêmio também está focando mais do que já estava o campeonato brasileiro, após ser eliminado da Copa do Brasil, naquele jogo lá com o Flamengo no Maracanã. O Grêmio, que eu digo, perdeu a classificação e os 50 milhões de premiação da Copa do Brasil, aqui na Arena, quando, também nos descontos, sofreu o empate dos cariocas, do Flamengo. Então, vamos aí. Adiante e vamos. O Grêmio enfrenta já na quarta-feira aqui o Cruzeiro de Minas. Uma tarefa difícil também, que não é fácil. Mas vamos ver essas partidas de ontem. Paulo Olimpo Souza, como é que viu? Vamos passar pelo Grêmio, vamos ver o Internacional ontem aí. Bom, o Internacional vivia anos e tempos de descrença. E suas últimas atuações estão devolvendo a crença à torcida do Internacional. E a volta da crença de que temos um time e que está chegando à altura da grandeza do Inter levou 45 mil espectadores para o Beira-Rio. Bateu o recorde no novo estádio, no estádio que foi reformado para a Copa do Mundo e que é o nosso Beira-Rio. Pois bem, Silvas, a partida assumiu aspectos dramáticos, porque o Internacional teve um domínio do campo durante 75% de domínio. Mas dramático porque não conseguia furar o bloqueio do Paraná. E aconteceu, então, aos 51 minutos do segundo tempo, no derradeiro instante da partida, o lance magistral. Um jogador que veio do banco, que já estava há algum tempo na reserva, como que colocado por um instinto do treinador, que está se revelando, finalmente está assumindo créditos o nosso treinador, num lance que eu chamaria de épico. Épico por quê? Porque 45 mil almas, Frei, estavam ali no ponto final da sua expectativa. Não varredou o pé do campo durante todo o jogo, acreditando que o milagre ia acontecer. Pois bem, no último lance da partida, uma falta batida magistralmente, marcou um golo que eu denominaria de épico. Por que épico? Porque, ao mesmo tempo que aconteceu, 45 mil corações que estavam no estádio, e aqueles que estavam assistindo na televisão, se ergueram como num espasmo de alegria. E foi aquilo que todo jogador de futebol tem um momento que vai marcar e iluminar toda a sua vida. Este golo do nosso... Camilo. Como? Camilo. Camilo? Ontem? Vai marcar a sua vida e a sua história de atleta. Iluminará a sua história, porque, no último chute que ele desferiu, erguer 45 mil pessoas num espasmo de alegria, isso marcará a sua vida definitivamente. É isto, Silvas. O Internacional, como tu bem disseste, está começando a se habilitar até uma vaga na Libertadores. A nossa ambição deve ser uma ambição comedida, sem muito entusiasmo. Temos passos importantes pela frente, como o Grêmio. Perdendo a Copa Brasil, voltou ao Campeonato Nacional. E já deu mostra da sua capacidade de voltar à disputa com toda a energia. Acho que temos os gaúchos chances de chegar em ótimas posições ao final do campeonato. Perfeito. Aí, São Bernardo Antônio. Pois olha, Silvas, o time quando está certinho, abotoadinho com o tal Internacional, também tem que ter sorte. Esse foi um lance de sorte. Agora, a gente tem que se convencer, é o seguinte, o jogo só termina quando o juiz apita a final. Quando ele apita a final, não vale mais nada. Enquanto ele não apitar, pode acontecer o que aconteceu. Um gol nos 51 minutos, já com seis minutos de desconto, que fazia parte do jogo, porque parou para o pessoal tomar água, porque estava muito quente. Agora, foi um castigo também para o Paraná, porque ele vem jogar um jogo que 80% do tempo, dos 90, o Inter teve a bola e não conseguia fazer o gol. Uma retranca e chutando para todo o quanto é lado. O goleiro ficou parado mais de 10 minutos. Ficou mais de 10 minutos parado, segurando cada lance que ele caía no chão e queria ser atendido. E para bater um tiro de meta, levava duas horas. Então, foi um castigo que pegou ele. Castigo merecido. Merecido, porque não jogou futebol, não veio aqui para jogar futebol. Ele veio para se retrancar e tomou um golo aos 51. Então, foi bem. E o Internacional, como tu disse, tem que ir sem alardes maiores, e comendo pelas beiradas, para chegar lá, no mínimo, na Libertadores do ano que vem. No mínimo, para quem veio da segunda, entendeu? E hoje é segundo colocado no Campeonato Brasileiro, na frente de muita gente boa, entendeu? Eu acho que o time tem... Quem está de parabéns é o treinador, que foi mantido, e a direção manteve ele, que estavam pedindo. Eu era um que pedia que tirasse ele. Vamos dar a mão ao palmatório. E eu já pedi desculpa aqui para ele, porque ele está fazendo um belo trabalho. Ele conseguiu armar. Eu fui atleta de basquete. Mas é a mesma coisa, a equipe. Quando a equipe fecha, se troza, fica todo mundo se abraçado, o jogo flui. Fomos pentacampeão do estado de basquete, com um time de menos qualidade. E o Inter está indo com a mesma coisa. O grupo se uniu, está abraçado com a direção, e vamos chegar lá, entendeu? O Grêmio saiu fora de uma competição, está indo para as outras duas agora, entendeu? Já mostrou que já vai ter mais interesse no Campeonato Nacional do que estava antes. Então, vamos ver o que vai acontecer. O Grenal vai dizer tudo. Ok, perigo a dizer, né? Freire, né? O Custelo. Eu quero louvar a torcida do Inter, porque mesmo o Inter, na segunda divisão, a torcida não abandonou o seu clube, o seu time. Sempre esteve apoiando. Claro, ontem foi extraordinário. Ontem foi extraordinário. É uma maré vermelha. É, porque isso foi maravilhoso. Eu creio que também isso motiva os atletas, né? Os atletas também se sentem com isso, valorizados, apreciados, e tentam responder mais. Então, é claro, treinador, a direção, mas também a torcida. Você é torcedor porque, olha, estar no inverno, como o Inter esteve, né? Um duro inverno, na segunda divisão. E agora, quando começou o campeonato, o Inter também teve algum problema lá no início. Mas superou, foi à frente, maravilhoso. E o Grêmio, com duas competições agora, uma a menos, eu creio que vai longe. Nós vamos torcer para chegar bem adiante na Libertadores. Perfeito. Então, tá. Vamos adiante dizendo que Cinde Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Cinde Lojas Porto Alegre, onde vale mais ser associado. Alô, logista. Se você não é associado, logista, especialmente aqui da capital dos gaúchos, né? Se você não é associado ao Cinde Lojas Porto Alegre, faça isso. imediatamente e vá conquistar, usufruir tudo aquilo de bom que lhe oferece o Cinde Lojas Porto Alegre, onde vale mais ser associado. É o Cinde Lojas Porto Alegre, que é a referência nacional em gestão e organização. Ok? Vamos adiante, porque Cinde Lojas está aí para, simplesmente, lhe dar sustentação, prosperidade no seu negócio. Alô, logista. E, minha gente, olha aqui, chegando aí, batendo a porta, um dos eventos mais importantes, mais interessantes aqui do nosso Estado. E que tem, né, prestígio internacional. De 25 de agosto a 2 de setembro, as gaúchas e os gaúchos de todas as querências têm um encontro marcado. é a 41ª Expo Inter, no Parque de Exposições de Esteio, Parque de Exposições Assis Brasil, no município de Esteio, aqui ao lado de Porto Alegre, onde o Rio Grande do Sul mostra para o Brasil e o mundo porque é um dos maiores produtores do planeta. 41ª Expo Inter, nossa gente, nossa força, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a meninada, a garotada adora, né, olha, tem 160 raças, né, de animais. É sensacional, a agricultura familiar, muitos negócios, revendas de automóveis, utilitários, né, tudo que tem a ver com a produção primária está desfilando lá na Expo Inter, né, nessa 41ª edição. Então, te liga, porque é uma programação imperdível, restaurantes, gastronomia, tudo de bom, né, compras, você pode fazer lá, né, muitos estandes, né, muitos produtos com preços convidativos, tudo de bom na Expo Inter. É um passeio imperdível e, como eu digo, a criançada, especialmente a meninada, adora esta atividade. Então, não deixe para depois e não deixe de comparecer à Expo Inter. De 25 de agosto a 2 de setembro. Começa agora no final de semana, ok? Muito bem. Vamos adiante dizendo que Barranco, subindo ou descendo a Protáss, o ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos, estão ali no Barranco, subindo ou descendo a Protáss. Ele está de prontidão, como eu sempre digo aqui, né, Chiquinho Tasca e Elson Furini, com aquele Timast, assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com aquele propósito especial de que você passe momentos ali no Barranco ou no Barranquim, momentos singulares, subindo ou descendo a Protáss. Assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, estão ali de prontidão, esperando, juntamente com Chiquinho Tasca e Elson Furini. E sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba sucos Petri, uva laranja, sem adição de água ou açúcar. Só se é de pé de saúde, pé de melhor, pé de sucos Petri, que é a bebida de todas as estações. Uva laranja, 100% natural. Ok? É bom demais. E se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. Comentários e opiniões altamente intelectualizadas, todos comandados pelo nosso companheiro de bancada, Percival Pugina, pertence à Academia Rio Grande do Estes de Letras, também é um grande articulista, um grande escritor. Então, te liga exatamente com pugina.org se você quer formação e informação política, acessando pugina.org. E problema financeiro tem alguém? Às vezes se tem, né? Ou para distribuir o capital, porque às vezes a gente tem alguma dificuldade de encaixe financeiro, muitos compromissos, e também no campo jurídico ou na pessoa física. E também se você quer prosperar, também quer aí trocar de domicílio, de residência, automóvel, seguros, etc. Tantos produtos que oferece o Banrisul, também no campo da pessoa jurídica, também se você quer prosperar, equipamentos, mais recursos humanos, expansão da área física, tudo, tudo de bom com o Banrisul, que é o banco da nossa terra, que é o grande Banco do Sul, com as melhores taxas do mercado. As taxas, como eu digo, civilizadas, estão com o Banrisul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração. Dá uma olhada. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banri Compras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único, e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra, exclusivo para compras, e paga do seu jeito, em mais de 365 mil credenciados vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com o Banri Compras. Assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banri Compras, só o Banri Compras. Muito bem, estamos aonde? Na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos com 511 mil pontos de net, em todo o estado gaúcho, nos principais municípios rio-grandenses. Está lá a nossa programação, a nossa grade maravilhosa da RDC TV, onde o Rio Grande se conecta. Se conecta aqui. Olha aqui, minha gente, plataformas digitais, ao vivo, YouTube, Facebook e Instagram. Sensacional. Então, as nossas imagens rodando pelo mundo, da nossa RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Então, todos os meios para que você assista a toda a nossa programação, tanto aqui no país, no Mercosul, ou no mundo, você tem todas as condições de fazer isso, assistindo em qualquer desses expedientes, como o YouTube, o Facebook e o Instagram. Muito bem, adiantivamos, dizendo que os venezuelanos estão invadindo o nosso país. Está criando problema. Houve uma revolta lá em cima, porque um grupo, 120 militares já estão tomando da Força Nacional, já estão se situando lá em cima, em Pacaraíma, porque já houve um assalto. Esse pessoal invade o Brasil, gente que não presta também, porque estão sendo acuados, emparedados na Venezuela, por um regime débil, absolutamente louco. E eles invadem o território nacional, o Brasil, e que já tem as suas dificuldades, o nosso próprio povo já tem dificuldades, de toda a ordem, e ainda invade esse pessoal, e começam a assaltar, tem que expurgar essa gente. Aí está o governo venezuelano pedindo para que dêem um paridratamento devido aos seus compatriotas, mas que é isso, eles têm que ficar lá dentro da Venezuela, e não invadir o Brasil, ainda vim aqui fazer falcatruas e assaltos, e etc e tal. Pelo amor de Deus, Paulo Olimpo Souza. Disseste resumidamente tudo. O governo venezuelano, o regime de Maduro, que de Maduro já está apodrecendo... Já até caiu, eles não viram. Só falta cair, com inflação de mil por cento, vai agora mudar a moeda, porque não consegue mais imprimir. Não consegue mais. Vão tirar três ervas. Está pedindo a intervenção do governo brasileiro, em nome do espírito humanitário, que dê guarida, que dê proteção aos venezuelanos, que fugindo da Venezuela, entram no nosso território. Isso é paradoxal. É evidente que é. Mas o Brasil mantém uma tradição histórica, Frei, de dar guarida e acolhida a pessoas que buscam refúgio no seu território. Mas, como disse bem o Silva, na chamada da notícia, entram também pessoas desqualificadas. Claro. E mais do que desqualificadas, famélicas, com fome, e assaltaram comerciantes que estavam hospitalizados. Evidente que essa ação provocou uma reação da população desta localidade. E vamos transformar uma fronteira que era pacífica em uma fronteira conflitada. E mereceu, sim, uma ação do governo, mandando uma varnição especial do Exército para manter a ordem na fronteira. A questão é muito delicada. E o Brasil, realmente, para manter a sua tradição, vai ter um ônus muito sério. tem recebido angolanos, tem recebido haitianos, tem recebido venezuelanos, mas também não pode suportar uma nova população que se desloca à procura dos recursos. Nós já temos as nossas próprias dificuldades, as nossas mazelas, e aqui não é a solução e a salvação universal. Acho que tudo será mantido dentro da ordem. O governo de Roraima Silva, a governadora, que é candidata à reeleição, quer que feche a fronteira, que o governo brasileiro feche a fronteira. No que é secundada pelo senador Romero Jucá, também candidato à reeleição. Pode isso. E aí, quando o senador Romero Jucá se inclina para um lado, a gente fica um pouco... Fica preocupado. Fica meio preocupado. Mas essa é a realidade dos fatos. Mas qual a causa, a etiologia de todo o problema? A crise venezuelana, crise política, crise moral, crise ética, de um governo que esquece manter a todo custo quando está caindo literalmente de maduro. É isso aí, Freire. Freire, meu professor. Pacaraíma é uma cidade que surgiu em 1995. O município tem hoje 12 mil habitantes. E essa confusão toda foi promovida, paz, meus senhores e as senhoras, foi promovida por três secretários municipais, dois vereadores e algum outro morador. Quer dizer, atrocidades indígenas na região são frequentes. E os que promovem essas atrocidades vão à Brasília. Aham. Acabam sendo eleitos em Brasília. Então, a crise humanitária é muito grande, porque queimar o acampamento, pura e simples, mas são pessoas, claro. O mundo é de todos. Nós precisamos nos organizar. Olha, eu faço memória do que aconteceu com o Saddam Hussein. Saddam Hussein foi enforcado, lembram os senhores? Sim. Porque era um rato, foi encontrado como um rato e foi enforcado porque tinha armas químicas. Posteriormente, se viu que não havia armas químicas. O mal da Venezuela, no meu entender, é que tem petróleo. Não é só uma questão interna. Não, não é por acaso que o representante dos Estados Unidos veio para cá para falar com a Luísio Nunes e outros, para quê? Não sei. Tem petróleo. Isso que é a infelicidade, que é a grande riqueza da Venezuela, é o petróleo. Essas forças, essa correlação internacional existe também. E é claro, essas pessoas sofrem, porque a política interna muitas vezes é sim desestabilizada também pelas grandes potências, que também na ditadura, há pouco tempo, há pouco tempo foram revelados arquivos nos Estados Unidos do que se fazia por trás dos panos para prejudicar a nação. Então, é claro, há que se ver mais a fundo esse fato, porque esse fato tem que ver com política local de atrocidades indígenas e com os venezuelanos também. Nós poderíamos, de alguma forma, nos irmanar, porque durante a Segunda Guerra, os europeus foram para a África, foram para a África, migraram para a África e lá foram acolhidos. a ONU, a ONU, que é essa grande organização, poderia intervir e ver o que se pode fazer para aprimorar isto. Meus confrados que vêm do Haiti se espantam com a influência da grande potência no Haiti. Meus confrados dizem assim, nós seremos sempre pobres a continuar esta política. Perfeito. Meu amigo Ayrton Belas. Eu fico, eu sinto que eu fico pássimo, assim, vendo o Frei falar, ele defendendo a Venezuela, entendeu? Defendendo os invasores daqui. Por que eles não ficam lá, Sereen? Por que eles não ficam lá, estão fugindo de lá, por quê? Se tudo é bom lá, quer dizer que foi vereadores daqui que agrediram o comerciante, não foi os venezuelanos. Entendeu? E tu vem aqui e inventa essas histórias que eu não ouvi falar que tinha sido dois vereadores que deram no cara lá. Três secretários e dois vereadores. Não fizeram. Não. Que promoveram. Não, não promoveram, que não promovem nada. O que tinha era que fechar a fronteira mesmo. Eles estão trazendo o que para cá? Doença. Estão trazendo... Estão trazendo doença. Sarampo que veio para cá, que não tinha. De onde é que veio? Veio quando eles invadiram aqui. Quer dizer, então eles vêm e invadem um lugar que tem 12 mil habitantes. Vai ter lugar para 50 mil venezuelanos lá. Vai ter comida, vai ter emprego, vai ter... Vai ter... Que dá acolhida para esses caras. Vamos sustentar eles. Nós estamos juntando um para completar dois. Não temos dinheiro para a saúde, não temos dinheiro para a segurança, não temos dinheiro para nada, porque além do roubo que houve, da corrupção que houve, ainda tem que estar sustentando esses vagabundos que vêm para cá, invadir para cá, querer viver à custa de doações, de Bolsa Família. É isso que eles querem? Para não. Chega. Se tu acha que deve proteger esses caras, leva lá para a tua igreja, lá, esses venezuelanos. Por que não? Manda uma cartinha lá para eles e dizem, olha, aqui na minha igreja nós recebemos x venezuelanos. Por que não faz isso? Só um detalhe, a energia elétrica de Pacaraíma vem da Venezuela. A energia elétrica. Eles pagam. E o combustível também procede da Venezuela, daquela cidade, Pacaraíma. Então tem alguma coisa que... Mas não é de graça. A luz vem de graça de lá? Não. É paga. Se paga as luzes lá, os caras que estão lá, trabalhadores, pagam a luz. Sim, claro. E aí o venezuelano vem para cá e montam barraca para eles, dão comida, dão saúde, dão médico, dão tudo. Por que não mandam esses médicos para atender nos hospitais do SUS? Vai lá atender esses caras de outro país? É uma vergonha. Eu sou contra que dê guarida a esses invasores aqui. Se eu estivesse no lugar deles, gostaria de ser acolhido. Eu coloco no lugar deles. Quem é que não quer uma moleza? mamão com açúcar? Vou para lá, vou receber casa, comida, roupa lavada, entendeu? Médico, emprego, vão me dar emprego lá. Se não me der emprego, eu vou assaltar. Entendeu o que dizer? Para aí, ô Frei. Fala, Paulo Lino. Ocorre, eu acho que o sentido humanitário e a tradição brasileira vai acolhê-los. Mas, adotar o discurso do Maduro, que os culpados são os culpados de sempre, os giangues, todo o caos da Venezuela, vamos debitar a culpa do imperialismo americano. Esse é o discurso do Maduro. Ele precisa de um inimigo externo para sustentar a própria incompetência. Quer dizer, o bolivarismo pregado e defendido por ele e por outros tantos, fracassou. E isso é inquestionável. e o desmando, a desgraça do povo venezuelano está se refletindo na nossa fronteira. Nós não podemos, evidentes, com as nossas dificuldades, as nossas mazelas, sermos agora os protetores de todo mundo que foge desses regimes fracassados. É isso que está acontecendo. Exatamente isso. Vamos adiante dizendo que estamos aqui na RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Vamos adiante ainda falando de Aspecide Previdência e a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Aspecide Previdência e a certeza de um futuro tranquilo. Se você não tem um plano de previdência complementar, faça isso e garanta sempre o melhor para a sua família. Aspecide Previdência, uma empresa centenária com sede em Porto Alegre na Praça Otávio Rocha, 65, o telefone é 51-322-81999 e o site aspecide.com.br. Aspecide Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Minha gente, olha o sétimo colóquio, empreendedorismo nos negócios e na vida. Isso é uma realização do CIE, RS e da JA Brasil. Ok? Então, te ligo, olha aqui, Pedro Janot, consultor, membro do Conselho da Azul Linhas Aéreas e primeiro presidente da companhia. Também foi titular exatamente das redes de lojas Zara no Brasil e também na sua carreira executiva está incluído o grupo Pão de Açúcar e as lojas americanas e a Mesbla. Então, esse sétimo colóquio, empreendedorismo nos negócios na vida que acontece dia 30 de agosto lá exatamente no teatro do CIE na avenida Dom Pedro II 861 na capital dos gaúchos início do evento é 9 horas 8 e meia credenciamento e fechamento do colóquio exatamente às 10 e meia da manhã. 30 de agosto imperdível por tudo que diz o currículo de Pedro Janot nessa iniciativa do CIE, RS e da JA Brasil que fazem a realização desse evento importantíssimo com Pedro Janot. Ok? Vamos adiante ainda dizendo que luminária e iluminação técnica e decorativa é sensacional é a luz em todos os sentidos. Olha aqui, minha gente tem duas lojas na Quintino Bocaiúva aqui no Moins de Vento 877 lá na Tristeza na Avenida Vencelló Escobar 2150 telefones 3019-6877 e 3268-2929 luminária arroba luminária.com.br Então, o melhor projeto passa pela luminária as tendências mais modernas em decoração ou iluminação técnica passa pela luminária porque tem os produtos mais qualificados mais de tendências como eu digo no seu design seu layout sensacionais para que haja um trabalho maravilhoso por parte de decoradores arquitetos projetistas ou de você mesmo evidentemente. faça um projeto altamente elaborado seja residencial ou comercial as linhas mais desejadas em iluminação passam pela luminária a luz em todos os sentidos. Vamos adiante dizendo que o CRS um mundo de oportunidades para você mudar sua vida. Alô, alô, alô estagiários quer saber qual é a sua tendência futura o que você vai fazer no futuro da sua atividade profissional passa por um estágio de primeira qualidade do CRS o CRS que é modelo nacional por organização também pela sua estrutura e infraestrutura sensacional o CRS que presta um serviço e um papel importante para o desenvolvimento dos jovens que estão sempre sedentos de oportunidades como você vai ver agora. Talvez você não saiba mas o CEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem Há mais de quatro décadas abre caminhos orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida O CEE RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz Conheça e participe dos nossos programas e serviços CEE RS Estamos lá em Bento Gonçalves Caxias do Sul Santa Maria Uruguaiana e por aí vai Santa Cruz do Sul é sensacional Toda a grade de programação da RDC TV você está assistindo aí no seu município É um negócio fantástico mais ainda mais ainda mais ainda as nossas plataformas digitais pelo Youtube Facebook e Instagram É uma grade absolutamente eclética versátil que contempla a expectativa de todos os telespectadores especialmente aqui o nosso programa CIVIDADE 25 anos e meio no ar sempre ao vivo Ok? Então tá Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo De quem é esta mensagem? da auxiliadora predial É um negócio fantástico porque a auxiliadora predial é uma grande empresa na gestão de condomínios administração de condomínios também no campo imobiliário compra e venda de imóveis etc e tal mas ela tem o seu foco principal eu diria sempre na administração de condomínios onde ela é também PHD aliás muitas empresas que participam e prestigiam o nosso programa são PHDs e nós temos aqui um elenco de anunciantes todos de primeira grandeza como é o caso da auxiliadora predial então simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo telefones auxiliadora predial aqui em Porto Alegre é o 51-3216-6100 e lá em São Paulo é o 11-2348-400 o site é auxiliadorapredial.com.br simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo auxiliadora predial crédito simples Banrisula é uma linha de crédito exclusiva para micro e pequenas empresas com taxas reduzidas e condições diferenciadas somente para clientes credenciados vero aproveite porque é sensacional maravilhoso esse tipo de produto vero aproveite Paulo Alímpio Souza Silvas hoje segunda-feira me acordei até com o meu entusiasmo que está um pouco adormecido desperto desperto para as coisas da de Porto Alegre e do nosso Rio Grande nós andávamos um pouco desanimados com com o nosso estado com a nossa cidade Freire mas eu tenho esses surtos de entusiasmo e já explico porquê é as notícias que eu ouvi hoje por exemplo um vão da ponte da segunda ponte a obra vai ser vai causar um pequeno transtorno aqui na na avenida Castelo Branco e vai ser interrompida durante uns períodos noturnos mas tudo em nome de uma obra que vai ser concluída sim outra a nossa rodoviária que está totalmente superada vai fazer uma licitação a concessão vai ser renovada através de uma nova licitação no fim deste ano perfeito e ela será ampliada ao estilo de aeroportos estava olhando um projeto mais um ganho para a nossa cidade é eu estou vendo Frei que no plano cultural artístico os nossos teatros estão sempre com boas programações grandes cantores de renome nacional e internacional tem vindo a Porto Alegre e a programação artístico cultural está muito boa nosso museu também com exposições importantes então essas coisas Silvia André Botticelli grande tenor o Zafari vai trazer agora em setembro 23 de setembro enfim Zeca Pagodinho Betânia Chico Buarque os petistas Buarque toda essa turminha da esquerda parece que mas são inegavelmente grandes artistas mas lamentavelmente tomaram muito dinheiro na lei Roanet auspiciados pelo guarda-chuva petista eu não discuto esse aspecto mas me Gil Caetano me congratulo com a cidade estar recebendo bons artistas e o seu povo se beneficiando com isso e mais eu estou vendo também que a a orla do Guaíba tem sido muito aproveitada de ontem Bernadone 45 mil pessoas caminharam daquele sol maravilhoso desfrutaram daquela orla num dia de glória que nós sabemos que foi para o nosso time então Silvas este surto que me assaltou sim me dá um ânimo de crença não vamos descrer e desanimar vamos continuar cobrando dos nossos gestores vamos continuar cobrando mas inegavelmente eu tenho sentido avanços para a nossa comunidade eu estou completamente de acordo mas eu acrescentaria alguma coisa da parte nossa da parte do povo eu sei que todo mundo paga imposto eu sou povo também beleza sim todos nós ótimo mas assim pequenos cuidados por exemplo não jogue cigarro no chão papel plástico puxa eu vejo lá nos entornos eu mesmo faço faxina duas vezes por semana passo lá com sacolinhas eu recolho mas se cada um cuidasse e zelasse por isso a nossa cidade ficaria mais limpa porque nós não podemos exigir que o poder público todos os dias passa para varia as nossas ruas não então cuidado com isso as escolas podem fazer um trabalho bonito não sei se os pais permitem dos alunos saírem e catar recolher o reciclável para dizer que vamos cuidar da nossa cidade porque isso aí pega muito mal deixa muito mal então muitas pessoas cuidando mas se nós não depositarmos esse reciclável ou lixo como quisermos na rua vai ajudar muito porque ontem que ventou era papel por tudo que é lado então vamos cuidar com isso vamos ajudar nossa cidade vamos ter estima pela nossa cidade tudo isso é maravilhoso tudo isso é maravilhoso só pequenas coisas que vão ajudar a tornar o ambiente mais bonito só para completar é lógico que essas boas informações que eu recolhi de manhã não empanaram as péssimas notícias da mortandade e da violência ocorrida ainda este é um câncer que nós temos que curar evidentemente devolver a segurança a nossa população o professor só falta mandar os filhos em vez de ir para a escola tapar buraco fazer o trabalho que a prefeitura deveria fazer vai lá varrer vai lá juntar cigarro que é isso aí a prefeitura que tem que fazer não é os filhos dos pais que vão para a escola e aí em vez de estar estudando vão lá catar cigarro catar latinha catar isso aí é serviço que o governo tem que fazer o prefeito tem que fazer a secretaria que ele tem lá que tem que fazer esse trabalho não tem nada tapar buraco é um terror cada vez que eu saio com o carro eu xingo esse prefeito umas 500 vezes porque eu entro em 500 buracos em cada rua que eu entro entendeu me arrebentando todo o carro entendeu então eu xingo ele todos os dias todos os dias ele deve ficar com a orelha vermelha de tanto xingamento não deve ser só meu eu tenho muito eu por exemplo levei meu carro para a oficina e aí para buscar ele eu tive que ir pegar o ônibus peguei o cruzeiro para ir até lá olha o que os ônibus estão arrebentados que entram naquela buraqueira toda batendo aqui ó estão demolindo os ônibus em Porto Alegre por culpa de quem? desse prefeitozinho que não faz a obrigação dele não é que uma vergonha o turista que vem aqui com seu carro aqui deve sair apavorado daqui porque só encontra buraco em tudo quanto é rua então não adianta ter ali uma ola ali que está bonitinho e tudo ali ó e tem o teatro que está recebendo o que tem que fazer o governo tem que fazer Porto Alegre trazer o turista para cá e sair satisfeito não vir para aqui trazer eles para cá e eles saírem daqui ainda xingando ainda quando eu falo as crianças fazerem isto é porque as crianças vão educar os pais nós adultos nós vamos mudar os pais também tem que ir lá as crianças não fumam não são as crianças que fumam eu não vou catar cigarro não mas eu vou eu faço isso quando é que tu foi? bom o senhor Deodato que mora lá em frente deve ver me traz o tempo não, não precisa mostrar nada não, me traz o tempo não precisa mostrar mas assim se a gente toma os pequenos eles vão educar os pais porque não são as crianças que fumam são os pais e as crianças vão ajudar a cuidar do meio ambiente agora longe de eu estar satisfeito Bernardo eu estou ali com as condições das nossas ruas e das nossas calçadas o que eu estava dizendo é que eu tive um surto parcial eu não estou totalmente feliz com a administração ao contrário acho que eu não sei isso tudo que tu falou não tem nada a ver isso aí estraga no momento que tu sai que passa por essas ruas todos buracados não, não tu esquece lá do teatro esquece do teatro não, não, não acho que as coisas tem que ser não são completas mas há alguns motivos para nós nos felicitarmos pois bem outra coisa que eu notei também primeira vez que houve um diálogo mais ou menos hoje a Câmara aprovou aprovou projeto do interesse do município do interesse da municipalidade o que que o nosso prefeito que não está indo bem a meu juízo também tem que começar a fazer aprender a dialogar a Câmara Municipal está muito bem dividida ela não está bipolarizada uma boa negociação política o prefeito aprova aqueles projetos que são do interesse da comunidade o que não pode é o prefeito estar absolutamente numa luta constante com os vereadores se degladiando e se degladiando isso não constrói não leva a nada o atraso da cidade atrasa a cidade exatamente então acho que o bom senso o equilíbrio se voltar aos nossos gestores isso a cidade que já tem tido algum ganho terá ganhos muito maiores pelo menos é a minha visão do que está acontecendo atualmente ok vidro box blindex tudo para construção civil em termos de vidros líder no segmento vidro desde 1971 tudo tudo é com vidro box blindex todo tipo de vidro por exemplo divisórias de vidro envidraçamento de fachadas fechamento de sacadas divisórias de vidro vidros termoacústicos tudo de bom passa por vidro box blindex todo o vidro para a construção civil vidro box blindex é uma empresa líder referência no segmento vidreiro desde 1971 vidro box blindex adiante vamos dizendo que de onde vem a força do Rio Grande ah minha gente essa força que nos faz ir além de superar todos os desafios nossa força vem da nossa gente da gente do Rio Grande ok homens e mulheres das mais diferentes etnias que com sabedoria muito suor e amor à terra amor à terra tornaram o nosso estado um dos maiores produtores do planeta e casa da maior feira de agronegócio da América Latina esse é o Rio Grande do Sul esta é a nossa gente momento no qual o Rio Grande do Sul celebra para o Brasil e para o mundo a força da nossa gente e do agronegócio gaúcho de 25 de agosto a 2 de setembro no parque de exposições Assis Brasil Lesteio esperamos você na Expo Inter nossa gente nossa força Secretaria da Agricultura Pecuária e Arrigação Governo do Estado do Rio Grande do Sul minha gente te liga porque você não pode deixar de 25 de agosto agora próximo final de semana até 2 de setembro de que você participe com toda a família seus amigos né no segmento de negócios sua atividade profissional vá como lazer vale a pena participar da Expo Inter conhecer e visitar a Expo Inter ok lá em Esteio parque de exposições Assis Brasil muito bem vamos adiante dizendo que com 33 anos de liderança no varejo pet a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil ela tem 70 lojas em todo o território nacional e agora 4 lojas aqui no Rio Grande do Sul assim funciona a Cobase nós temos lojas da Cobase no Praia de Mela Shopping no Barra Shopping no Shopping Guatemi e no Shopping Canoas seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação é uma excelente opção de lazer para toda a família venha para a Cobase e viva esta experiência Cobase o shopping do seu animal é sensacional vale a pena visitar olha aqui minha gente flores peixes pássaros tudo de bom tem na Cobase é espetacular vale a pena visitar olha a criançada fica assim né fica vidrada em tantas coisas lindas tem cachorrinhos gatinhos é os os peixes lindos maravilhosos coloridos né pássaros encantadores é floricultura né flores fazem arranjos tudo de bom e mais tudo para a linha pet conforme a proposta nacional do grupo Cobase ok te liga porque é bom demais e a Algaer Engenharia está aí bombando a grife da melhor construção sensacional a Algaer Engenharia comandada pelo engenheiro Oscar Algaer que não abre mão de qualidade e de prazos de entrega dos seus empreendimentos a sua loja você está fazendo uma loja Magazine Luiza uma loja uma loja Paquetá tudo de bom uma galeteria a gente passa por Algaer Engenharia é sensacional uma farmácia passa pela Algaer Engenharia então são lojas amplas maravilhosas com a tecnologia mais de ponta que existe e são prazos que a empresa não abre mão da entrega e também da qualidade da obra assim funciona uma livraria Camerão por exemplo um supermercado Zafri um shopping tudo isso aí faz exatamente a Algaer Engenharia por exemplo Algaer Engenharia foi quem fez as quatro lojas da Cobase no estado do Rio Grande do Sul assim funciona um supermercado Zafri isso aí é uma obra da Algaer Engenharia pega um shopping obra da Algaer Engenharia só que se é coisa boa pode ter certeza que a Algaer Engenharia é a grife da melhor construção ok? Cid Lojas do Porto Alegre quem tem loja de agente Cid Lojas Porto Alegre é onde vale mais ser associado Alô lojista se você não é associado ao Cid Lojas Porto Alegre faça isso imediatamente e vá usufruir deste sustentáculo do seu negócio que é o Cid Lojas Porto Alegre Paulo Olimpo de Sousa nós estamos num período eleitoral amordaçados nós comentaristas de qualquer programa de televisão não podemos evidentemente nos manifestar politicamente estabelecendo parte PRI isto é preferindo A, B, C em detrimento de C, D, F, G não é isso? mas tem um fato Silvas que eu terei forçosamente que comentar um comitê da Comissão de Direitos Humanos da ONU a instâncias provocados sobre a situação do ex-presidente Lula que está preso e recolhido em Curitiba se manifestou de que ele tem que ser posto em liberdade qual o efeito de uma decisão de um organismo internacional em relação à justiça brasileira o ministro da justiça já se manifestou a respeito que essa decisão não terá nenhuma eficácia sobre a justiça brasileira isto é não produzirá nenhum efeito nos processos que estão subjúdice não teria cabimento é uma interferência seria uma interferência a meu juízo sem nenhuma estruturação sem nenhuma consistência não é um órgão de reconhecimento internacional mas não para resolver uma situação dessa aí para determinar uma soltura de um preso pois bem então o grande argumento é que se cuida no caso do ex-presidente de um preso político outros divergem sustento que não se trata de um preso político e sim de um político preso mas essa é uma questão que está em apreciação na comissão de direitos humanos da ONU se terá eficácia ou não no Brasil a meu juízo e secundando o ministro da justiça essa decisão não tem eficácia e não produzirá efeito nos processos subjúdice da justiça brasileira é o que eu entendo mas esse fato vai ter repercussão amanhã todos os jornais e os meios de comunicação estarão em cima dessa notícia mas essa é uma notícia da semana passada sexta mas está renovado agora foi renovado mas a semana passada já tivemos que falar sobre isso falando em política eu sou aposentado eu gosto de assistir os debates lá no congresso sim mas isso aí é só um pouquinho ninguém precisa saber se você é aposentado trabalha ou não isso é de ordem particular mas eu quero te dizer que eu sou um pobre aposentado do INSS entendeu sou daqueles que o governo está andando para mim quando tu apitava tu estava bem nós não temos direito a greve não temos direito a porcaria nenhuma entendeu temos direito só a dizer amém para eles entendeu mas eu vou em outubro em outubro eu vou dar a resposta para eles porque ó eu gosto de assistir os debates dos deputados federal lá no senado mas só que teve um mês parado não está acontecendo debate nenhum não ninguém está trabalhando eu só quero saber eles recebem todo aquele dinheiro no fim do mês mais de 100 mil porque tem o salário e tem a ajuda de custo que é mais mais 100 mil eles estão recebendo tudo isso e ficam fazendo campanha não estão nem aí para nós não vão ver não estão lá no congresso eu boto lá tem um debate aqui tem lá um dois lá se debatendo lá boto no senado é a mesma coisa notícias velhas e aí nós temos que pagar para esses caras que confiança que eles nos merecem quando a gente diz que o político está debaixo do rabo do cachorro eles ficam bravos mas eles mesmos provocam que sejam porque em vez de estarem trabalhando lá e provando nosso projeto estão pelo interior fazendo campanha todos estão em campanha Bernadoni e a tendência é que 80% dos que são candidatos voltarão ao congresso como é que tu quer que eu vá concorrer com um cara desse se o cara tem todo esse salário por trás mais a ajuda que o governo deu um bilhão ainda não sei quanto para os partidos dividir para os políticos fazer campanha e eu não vou ganhar nenhum destão não vou me eleger quanto nunca vou ficar chupando o dedo talvez aí nós poderíamos introduzir a meritocracia porque de vez em quando quando não trabalham até é bom até é bom porque não acontece coisa muito errada por vezes é bom porque não acontece coisa pior essa tua reclamação Bernadoni e nós estamos de pleno acordo aponta para a primeira grande reforma da qual nós carecemos é a chamada reforma política vamos começar por aí muito bem pode falar por isso que não basta votar assim ó eu volto a insistir que votar é importante claro não vamos nos omitir mas como é que eu vou saber em quem votar se não há plano tem que ter plano de governo a gente tem que escrever não basta dizer que eu vou fazer isso vou fazer aquilo não tem que estar escrito o partido tem que ter um plano de governo apresentar o plano de governo e se depois o candidato não leva adiante aí sim nós temos um motivo para ter um impeachment não é de promessas não é de plano de governo porque do contrário nós vamos acabar dizendo outra vez o povo não sabe votar o povo sabe votar o problema é que não adianta escolher só pessoas bem que esses debates que a gente tem visto com o tempo que cada um tem para falar é muito difícil os candidatos esplanarem todo o seu programa e suas metas governamentais escreve é verdade que agora o processo eleitoral vai se desencadear a partir do dia depois do 7 de setembro aí o espaço de rádio televisão eles terão mais condições de esplanarem seus programas de governo alguns já acenam para certas coisas mas são muito reticentes e os debates está mais um preocupado em se defender das acusações recíprocas do que em mostrar tem candidato que está prometendo coisa que a gente sabe que é impossível cumprir é isso aí Bernadona a gente já pode fazer a peneira não isso aí não isso é demagogia adiante vamos dizendo que nós temos aí o grupo Belmond que comanda o Copacabana Palace é Belmond Copacabana Palace um dos tempos da hotelaria mundial rivalizando ali com o Ritz lá em Paris que é um hotel reconhecido também no planeta no mundo inteiro o Ritz parisense sensacional mas o Copacabana Palace tem tudo de bom é a grande grife hoteleira do Brasil onde intelectuais do mundo inteiro artistas atores músicos do mundo inteiro as grandes personalidades do mundo por ali desfilaram e se hospedaram isso tudo é Copacabana Palace ok temos lá o grande carnaval do Copacabana chamado Carnaval do Copa o Réveillon do Copa são famosos também no mundo inteiro então eu digo que intelectuais a grife da hotelaria é o Copacabana Palace por tudo que ele oferece a spa gastronomia quadras poliesportivas tudo tudo de bom passa por ali é uma grife sensacional em Copacabana ele é lindo ele é maravilhoso e todos tem um desejo de ir por ali se hospedarem e é fácil é só você entrar nos meios de comunicação que o hotel que o grupo oferece e tem tarifas promocionais todas elas que você pode pagar com cartão de crédito né parcelamentos tudo de bom Copacabana Palace ok o mais charmoso o mais nobre do Brasil é o Copacabana Palace te liga que é maravilhoso vamos adiante dizendo que a feijoada do último sábado no Hotel Plaza São Avel foi mais uma vez sensacional bombou música ao vivo olha aqui minha gente é muito bom muita gente confraternizando desde os hóspedes evidentemente como o pessoal da cidade né da nossa sociedade pessoas que vem do interior confraternizando ali famílias muito bom ambiente e aquela feijoada deliciosa imperdível do hotel já tradicional nos invernos do Hotel Plaza São Rafael bombando então no sábado ali o Hotel Plaza São Rafael com a sua famosa charmosa e deliciosa feijoada muita gente por lá mesmo vamos adiante ainda dizendo que expo inter minha gente de 25 de agosto a 2 de setembro não perca esta oportunidade ok gaúchos e gaúchas todos da nossa grande querência tem um encontro marcado é a 41ª expo inter no Parque de Exposições de Esteio ali no Parque Assis Brasil onde o Rio Grande do Sul mostra para o Brasil e o mundo porque é um dos maiores produtores do planeta sim senhor 41ª expo inter nossa gente e nossa força Secretaria da Agricultura Pecuária e Irrigação Governo do Estado do Rio Grande do Sul muito bem vamos adiante pode falar Paulo Lula vou trazer um assunto aqui que eu acho que deveríamos bater também até para não saber a opinião do nosso freio eu falei aqui qual é a confiança que o político nos oferece nenhuma e eu pergunto qual é a confiança que o o padre católico oferece para nós também agora a mesma notícia 400 padres foram denunciados que estavam abusando de crianças de de meninos e meninas entendeu 400 padres eu quero saber quando é que eles vão casar que é para acabar com isso aí entendeu que é uma vergonha como é que eu vou acreditar num padre e vai lá me dar um sermão e eu vou ficar aqui vou rezando sim padre sim vou me confessar para esse cara vou dizer para ele que eu traí a minha mulher ou fiz aquilo ou roubei ou assassinei e tudo quer dizer aqui ó não me leva mal a igreja católica está perdendo caminho para as outras religiões que se estão aqui ó tem esse aí universal e outros bichos mais entendeu que eles estão acreditando neles tudo mentira mas eles acreditam mais do que na na igreja católica claro agora buscar isso senhor Ayrton a vida matrimonial como solução para isso também não é o caminho ao menos não deixar de querer isso é abominável isso é abominável acho que isso é abominável em qualquer circunstância isso é abusar de uma criança pelo amor de Deus claro mas o casamento não vai resolver isso nós no Brasil temos 12 mil padres egressos beleza e no Brasil acontece isso se deixa o ministério casa tudo bem não há nenhum problema quanto a isso é normal mas não por ser celibatário que acontece isso é uma doença é uma doença infelizmente é uma doença isso é sem vergonhice não é doença doença é coisa nenhuma isso é sem vergonhice que o cara adulto não sabe que abusar de uma criança de 5, 6 anos não é correto isso não é doença isso aí é safadeza é abominável é abominável tudo isso a gente sabe mas pode acontecer até com pessoas casadas pode acontecer também isso não é a solução porque aqui no Brasil acontece isso isso acontecendo tem razão tem razão aliás o Bernardone é o Zer e o Zer faz essa pergunta para o Freire existem homens casados com filhos que tem esta tendência tendência maléfica de abuso de pedofilia quer dizer homens que tem lá sua esposa aquela coisa toda tem seus filhos filhas filhos e atuam nesse campo débil absolutamente débil então não tem nada a ver com celipato com o padre com o freio com o diabo que carrega não me leva mal tu quer assunto mas não vai levar como é que tu vai mandar para o diabo que carrega mas espera um pouquinho o diabo que está mandando para o diabo que carrega eu ou o padre tu mesmo tu mesmo fala aqui o Paulo Lito esse assunto é delicado agora vamos conver que o padre o papa Francisco tem sido talvez dos últimos papas o mais corajoso para enfrentar todos os assuntos delicados que tem assolado a igreja católica e ele com uma coragem com um exemplo tem aflorado e enfrentado interna discutido esses assuntos no sentido do aperfeiçoamento da igreja no sentido da correção de rumos da igreja e merece o apoio de todos os católicos no sentido de corrigir distorções históricas que a própria igreja tem pago seriamente olha a custo muito sério nos Estados Unidos onde o sistema judicial é muito pesado a igreja tem arrostado com indenizações movidas por vítimas de abusos terríveis pesadíssimas mas isto a igreja tem olhado graças ao Papa Francisco de frente não tem colocado essa poeira esse lixo embaixo do tapete tem olhado de frente no sentido de buscar uma correção até em homenagem às legiões de fiéis da igreja católica e a tolerância é zero é zero e deve ser zero como bem verberou o Bernadone seja padre seja qualquer pessoa que abuse de uma criança merece um castigo e a repulsa de toda a sociedade humana sim perfeito isso aí e a possibilidade de ajudar essa pessoa para que você reinsira normalmente na sociedade ok tem gente que ainda acredita que não isso vem de berço ele nasceu com essa tendência conversa fiada isso aí para mim não me engana para mim é sacanagem mesmo são safados então tá entendeu muito bem pode falar mas tu fica defendendo os caras entendeu então fica na tua vai ter que internar a clínica São José aqui que eles botam os negócios nos dentes sabe porque eles dão um choque aqui não tem que internar aquele aparelho aquele aparelho claro e se lhe dá um choque tomando já que exploda tudo estamos aí aguardando o início o Rio Grande tem dois grandes momentos tudo começou com a exposição de 35 a exposição de 35 do centenário Farroupilha 1935 era prefeito da capital tinha Otávio Rocha que foi antes e aqui o nome da rua Alberto Bins e governador do estado Flores da Cunha foi feita uma exposição nacional no que hoje é o Parque da Redenção ficou chamado de Parque Farroupilha em função do centenário e pela primeira vez se criou coletivamente um churrasco comercial o churrasco comercial não havia os restaurantes predominantemente germânicos não existia churrasco em Porto Alegre nos restaurantes começou a tradição através do Parque de Exposição em 35 eu estou falando no início do churrasco porque nas festividades Farroupilhas o Parque Harmonia que já está renascendo como faz todos os anos tem uma sucessão de barracos de galpões galpões mais sofisticados já sendo montados para festividade Farroupilha que coincide a época com a exposição de esteio sim quer dizer um culto às nossas tradições da vida rural da vida campesina que é como tu bem destacaste sirva um grande acontecimento para nossa economia a produção rural no Rio Grande do Sul que é não porque a exposição é um esteio mas é um esteio para a economia gaúcha por isso que é mais um fato nessa época a me deixar animado eu nesse parque aqui eu não vou mas lá em esteio vai? em esteio sim aqui eu não vou porque a maioria ali é tudo pinguço tomo como chujas dele beber e ando com uma faca desse tamanho atravessada aqui no e aí briga seguido fecha o pau não é tanto assim não é tanto assim eu não vou lá porque eu não tenho notícia desse tipo eu tenho notícia o brigadiano tem que estar lá cuidando porque tem os vagabundos que passam a mão nas mulheres entendeu enchem a cara e aí fica dando uma divacana pode ser alguma coisa até que alguém que te reconheça por lá e possa ficar meio tudo bem pode me reconhecer pode me reconhecer ele vai reconhecer que foi um grande árbitro grande jogador grande árbitro e um trabalhador foi um grande árbitro trabalhei a vida inteira é um grande árbitro a favor do mas assim eu quero salgar isso também os centros de tradições gaúchas olha os CTGs são fantásticos são escolas onde a família vai os filhos é um espetáculo são formadores de ética de comportamento não é só cachaceiro não tem gente muito boa Bernardo não que outro pode tomar pode tomar pela alegria tu sabe que a grande maioria faz o churrasquinho deles lá e deles bebem da manhã à noite vamos fazer um passeio junto não, não obrigado obrigado não vou não vai tu não pode estar firmando coisas tu não frequenta não, frequentei eu já frequentei por isso eu não vou mais mas melhorou muito naqueles 5 anos passados além do barral desgraçado que normalmente chove aí fica uma notícia aquilo lá tem instituições lá a própria brigada militar o ministério público a minha associação lá do ministério público tem um piquete tudo é organizadinho bonito muito bonito eles não bebem muito bonito eles não bebem não não bebe chumbo derretido escuta Bernardo eu vou sim dizer que tu não toma um traguinho eu tomo minha caipira então mas é que está caindo de grana de quatro rapaz sabe por que que ele não vai pra lá tu está muito puritano com o Júlio é, mas ele não vai pra lá porque ele leva um eu sei como é um mata-cobra lá agora que uma caipira antes do churrasco a gente mas é que você toma em casa e pronto na minha soca comi um churrasco lá meu cunhado Jorge faz é maravilhoso assador de primeiríssima mas só tinha ripa e vazio da ripa para que se desmanchando que costela maravilhosa Jorge um grande abraço continua assim esse famoso cheguei eu fui falar fui falar e churrasco ele já deu água na boca cheguei e vou voltar prepare o próximo muito bem vamos adiante 20 horas e 11 minutos temos 4 a 5 minutos que hoje nosso programa começou atrasadinho aqui 2 minutos então vamos ver o que diz o pessoal do relógio e vamos adiante assim diante das chacinas que acontecem aí volta novamente aquele assunto armar ou desarmar a população não sei se é bem isso na Dinamarca não se pode ter porta de arma não se pode mas na Noruega pode engraçado e os dois países tem um baixíssimo índice de homicídios pouquíssimos homicídios então provavelmente não claro que de vez em quando algum louco lá dá uns tiros mais de 40 e 50 e isso também pode acontecer mas eu creio que o problema não é por aí a discussão não vai por aí a discussão é de descobrir realmente qual é a causa de que realmente há violência entre nós o que é que leva à violência não será quem sabe a desigualdade social desigualdade social desagregação da família e analfabetismo graçando pela nação eu escutei a notícia é a causa de tudo a falta de educação 11 pessoas meninas desaparecem em pelotas por mês aqui até o espectador dizendo aqui mas é coisa fantástica se Bernardoni aparecer num dos piquetes vai levar um pranchaço então sim porque ele vai junto conosco ele vai com um facão desse tamanho atravessado na cintura não mas tu também agora tu tá aí mas não é proibido andar armado como é que eles andam lá atrás de seu gaúcho mas peixeira não interessa a peixeira corta mas peixeira desse tamanho não tem nada disso é que tu tem um rabo preso lá dentro os caras estão atrás de tiro os caras estão atrás de tiro eu estou atrás deles aqui muito bem minha gente estamos ainda no pavor da cidade de Porto Alegre com essa gestão que ninguém imaginava de Nelson Marquesan Júnior lamentável estamos aí na expectativa que esse prefeito acorde porque até agora ele não disse porque veio o que funcionou com o Nelson Marquesan Júnior até hoje foi o seu marketing de pré da sua campanha mas depois que sentou na cadeira de prefeito que decepção pro Porto Alegrense não sei se ele vai ter tempo de recuperar isso a sua imagem mas dê condições para o Porto Alegrense nós temos ruas o prefeito me convida pra mim te levar numa delas numa numa só eu gostaria que tu me convidasse desce um pouquinho do pedestal sai do gabinete te apresenta bota a cara vamos bater um papo vem aqui nesse programa manda ele passar aqui na Paraíba aqui na frente da TV ele vai ver a buraquinha acorda prefeito é um pleito de todos os Porto Alegrense minha gente o programa chega ao seu final mais uma edição como acontece há 25 anos e meio eu desejo uma boa noite pra todos e até amanhã 19 horas com mais uma edição do nosso programa atividade boa noite rdc tv o rio grande se conecta aqui básicamente o rio grande do nosso itiner